Feliz Ano Novo, que 2017 seja maravilhoso! Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gums Se vocês estão percebendo que a qualidade está melhor, só assim, um pouquinho melhor É que eu estou com câmera nova para o canal, gente, eu consegui Graças a Deus, uma câmera muito boa para o canal E eu vou mostrar para vocês o unboxing de um Playstation 4 PRO E esse unboxing ele tem uma história muito, muito legal E vou falar um negócio, eu praticamente nunca joguei o Playstation 4 Eu vou vomitar, to com ânsia. Que que isso? Se não, deixa eu pegar a graça. Deixa eu pegar a graça. Não, 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 não. Vai de olho. Mano, meu time, meu time só tem... Ai gente, não dá, né. Ai, amanhã eu vou partir da mesa redonda. Vou falar da mesa redonda inteira com a voz... Ai gente, se eu souber assim... É então... O time vomitou? Opsycle? Não, não vomita não, tá fazendo... Óbvio que não, tá fazendo graça querido. Até parece que você não sabe, né? Você veio de onde? Tem quantos anos? Dez? Gente, é carnaval. Eu estou toda colorida, toda cheia de brilho, toda cheia de purpurina. Estou indo gravar agora com os moleques da Black Dragons, os Players Profiles. Vai ser um novo bloco que a gente vai estrear no canal da Black Dragons. Quem sabe essa sexta-feira. Os molequinhos aqui dentro, gente. Aqui, ó. O One, sensei que não gosta de aparecer na câmera porque é chato. E o Jotezinho. E o Pink, você vai dirigir? Vai ser roteiro? Vai ser o quê? Roteirista, diretor? Como é a sensação de você ter os seus frutos? Assim, a gente planta tudo na nossa vida, né? A gente sempre coloca lá a sementinha em busca de um fruto. E eu colhi o meu fruto. Eu colhi o meu primeiro grande patrocínio com a Black Dragons, fora a Twitch, que é a Acer. Que eu vou falar pra vocês como é o sufoco aqui no Brasil de conseguir um patrocínio, de conseguir um investimento, o porquê disso. E como foi gratificante pra mim. E claro, né? Boas-vindas à Acer. Às vezes faz bem falar com a câmera. Às vezes faz bem ouvir vocês e pedir o apoio de vocês. Porque é certa precisão nesse momento. Esse vídeo, na verdade, sou eu falando com uma comunidade em específico. Que é a comunidade gamer. Que, afinal, é a comunidade do meu canal. E mais especificamente sobre um tema muito especial que tá acontecendo agora recentemente. Que é o mundo competitivo para as mulheres. Eu vou filmar minha reação, porque até agora eu também não vi. E ficou assim, gente. Ai meu Deus. Tá bonito. Agora eu preciso ver no espelho, gente. Espero que tenham curtido. BDzinha, gente. BDzinha. Um, dois, três, vamos perder. Para quem não sabe, nós nos classificamos... Quem é que não sabe? Nós classificamos para a Polônia Agora dia 18, a gente vai embarcar Inclusive, gente, essa é a Pro League Mas nós ainda estamos na Pro League aqui no Brasil As finais, o terceiro e o quarto lugar vão acontecer esse final de semana Assim, nós vamos ter uma nova lineup Ela vai ser a antiga V3 A antiga V3, ela virou Black Dragon Tinha uma legalzinha, linda, maravilhosa Pouco egocêntrica Vai para a E3 Mal cheguei no hotel, já tem dois miliantes aqui roubando minhas maquiagens, velho Por que vocês estão roubando minhas maquiagens, cara? Eu não achei que gostou, não E o que ficou? E o que ficou? O nosso grupo ficou no agulho e a gente foi lá também O Dipo, na hora zona, cara Tamo indo pelo primeiro dia da feira Tô com um ratinho aqui do meu lado Tá o Luiz, o Michael, o Sotobelo, o Malena ali A gente tava numa loja Aí do nada chegou um cara com uma caixa Aí abriu Pô, tô assim Eu não vou mentir pra você Do nada veio um maluco que pegou Do nada veio uma criança que pegou Aí dia 3, eu falei Pô, o Sotobelo é pro Luiz Se não comprar agora não vai ter mais A criança ficou chorando Em menos de 10 minutos acabou os 5 suítes É isso gente, espero que vocês curtam mesmo Veja a Tia aí Entrei na E3 Isso aqui é monstruoso Primeira coisa que eu já vejo aqui A operação realmente é da Ubisoft Tem um stand da Ubisoft aqui Não podia deixar de mostrar isso E isso é o jogo da minha vida É a razão pelo motivo de eu precisar que eu não vi É a razão pelo motivo de eu amar os jogos que é o Quaker É, eu não sei nem se tá aberto já Pra ver Tô no aeroporto e a gente tá indo agora Nosso timezão de Smythe Se classificou, ganhou né, a Latam Lá em Santos E se classificou pra Valência pra jogar Dreamhack Diz mais Tô aqui no aeroporto com o Nanzinho Com o Chip O Clis tá do lado dele e não tá O Pib e o Marcel E o nosso chefão que vai pagar todas as nossas comidas Aqui ponto de ônibus é seguro Tô gravando ponto de ônibus, tô eu Clisão E o Pibzão A gente vai pegar o ônibus agora Que a gente tá indo pro Coliseu Na real O nome certo é A Praça dos Bois La Plaza de los Bois A gente tá aqui Na Menorca Aí a gente tem que pegar 10 pontos Até aqui Que é na chativa Vamo parar na pavuna, gente Marquei esse frutelo Eu não sei se é perigoso O Pib tá aqui pra me defender, né Ele disse, o Pib tá aqui Chegamos aqui no Em algo que eu tô completamente contra Mas é uma cultura muito grande Aqui na Espanha Que é corada E a gente tá numa Praça dos Touros Em Valencia Olha que lindo É como se fosse um Coliseu, né Não sei Olha como é que é muito bonito isso É enorme É redondo Que que é, tio? Nada Que que cê disse que ele vai fazer? Nada Fala, Kamikaze Se eu ficar todos tímidos assim mesmo Esse vai ser meu vídeo Psycho Olha que filho da mãe Já tá aqui na redezinha E Nino Eu vi você correndo Que nem um monstro Vai colocar roupinha? Vai colocar Jojo, gente Vai colocar Jojo Tá abrindo Nossa, mano É só um chato, velho Tá bom Gente, é uma mágica que a gente tá fazendo Por favor, segura essa moeda Pode ver ela, por favor 25 centavos Ó, gente Moeda normal, né 25 centavos Moeda normal Certinho Certeza 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 Olha isso aqui Olha isso aqui Eu não sou otária, velho Eu não sou otária, cara Ah, mano Eu tô de sacanagem que eu ia cair na toda a guia Eu tô de sacanagem Eu falei que ele era muito cara Eu ia cair de novo, Richard Polo Que... Vai logo Shhh Ai, ai meu deus Olha o vidro ali Ai, vai, mais uma Próximo da fila Próximo da fila É uma foto aqui, velho Calma, eu tenho dois Eu tenho dois Eu tenho dois Você tem dois? Eu tô maravilha, velho Pega uma foto do lado ai Tá arrependido Vai, vai Altíssimo da fila Altíssimo da fila Altíssimo da fila Não, para de fo... Gente Olha aqui É pro voar da tiara Para de zoar O Cam sabe quando eu tô usando a coleca dele? Não Gente, eu tô com minha calcinha por debaixo, tá? E essa blusa aqui é tua, tio? É Dita, cara Banda pra cá, seu animal Dentro de ladinho De ladinho Não tem como fechar ela assim Não tem como fechar ela assim É assim mesmo É assim mesmo Agora puxa as perninhas Puxa as perninhas Vai, vai Puxa as pernas 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 Vai entrar mesmo Vai entrar a perna dele Não, não, não Não, não, não Estou um pouco ansioso, né? Como sempre Mas a gente treinou bastante Então acho que não Acho que a gente vai mais tranquilo pra essa partida Agora é só chegar e fazer o que a gente sempre fez nos treinos E o que vocês sempre fizeram no treino? Oi? E o que vocês sempre fizeram nos treinos? A gente sempre paca bundou, né? Eu espero um bom jogo Espero que a gente saia com a vitória Pra dar a última vitória pro time e pro 9 Deu resistência pra jogar E se nós perder, velho Vou sentar bala nos caras, tá ligado? Vou tocar vários stalls nele pra eles aprenderem que vai pra ganhar da gente É campeão! Eu não posso entrar lá! Pois é, meus caros Foi uma temporada de estreia emocionante aqui De brasileiro Rainbow Six Coroada, mais uma vez a gente Recebe de novo nesse palco aqui A Black Dragon Porque Adobe Jesus amado, eu to filmando Que que... Patentidade novo Atentidade Que delicia cara Jo. E falou que o Honda ficou escutando a gente aqui E quem é honda, velho? É o... É honda rıyler É, honda ná… É ronda, é banzai. É o roda rousa. O cara vem na porta escutar nós. Mas ele vai escutar que eu tava na sala, mano. Não, agora tá mexendo com outra coisa, velho. Caralho, mexeu com a família VD, fudeu. O cara veio ouvir a conversa da minha porta. Ele tá invadindo a minha privacidade. Tá invadindo o meu direito constitucional. Isso tá errado. Eita, pô. Ô, gente, olha isso aqui. Eu não posso mostrar isso. A dona Vani acabou de bater aqui na porta. Parece um vídeo do Resident Gameplay. A dona Vani acabou de bater aqui na porta. Bebe, bebe. Abriu. Tipo, maior cara de pessoa, tipo, punk rock. Ai, oi, tudo bem? Ah, punk rock. Punk rock. Eu não quis chamar de maluca, porra. Ah, você que tá fazendo muito, muito barulho. Ai, cara. Vamos sair. Vamos, cara. Vamos. Vamos, cara. Vamos, cara. Vai, cara. Isso é um choque. Eu não vai estar aqui. Ai, mano. Vai, cara. Você aqui. Nossa, olha a trita, cara. A porta está queimbrando, a porta está queimbrando. Gente, o momento épico está acontecendo aqui no canal, o terror da Dona Vani e a filha Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí gente, como é que está a peixinha? Tá legal. Vou ter que descer agora para comprar gelo, então daqui a pouco mostro mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto